Onde está a Elisa? Está no quarto dela. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Estava esperando que você viesse. Elisa, eu prometo que eu nunca mais vou te deixar sozinha. Eu te amo, Elisa. E não vai ter mais nada. Chegou um exame clínico em nome de Florencia Landucci. Absolutamente nada que possa me separar de você. Meus parabéns, Florencia. Eu vou ser a vó. Nesta sexta, seis e quinze da tarde. Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.